Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha, gente, pro seu almoço pra você arrasar aí na casa de vocês. Que é, meus amores, um, digamos, um rocambole super diferente que você não precisa fazer toda aquela parte, sabe, de enrolar no plástico filme, coisa e tal. É uma receita fácil, rápida e super tranquila pra você fazer na sua casa e arrasar, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, a primeira coisa que vamos fazer é o seguinte. Aqui na vasilha eu vou adicionar 500 gramas, tá, 500 gramas de carne moída, 50 gramas, gente, de farinha de rosca, 3 dentes de alho picado, 1 ovo, açafrão, páprica picante, lima ou pepper, orégano e o sal. Agora, meus amores, vamos misturar bem. Bom, meus amores, então, ó, misturamos bem, tá? Vamos reservar. Olha, meus amores, eu vou usar aqui na forminha desmoldante, mas, se vocês não tiverem, pode ser a manteiga mesmo, tá bom? Aí, aqui, vamos precisar de um pacote de bacon em tiras, que são esses daqui, ó, tá vendo? Ó, essas, e vamos fazer assim, ó, forrar o fundo aqui da nossa forma. Aí, agora, meus amores, o que vamos fazer? Vamos pegar a carne moída, fazer uma camada aqui, assim, ó, Ó, espalha bem. Olha, gente, então, ficou assim, tá vendo? Desta forma. E, agora, vamos rechear, tá? Eu decidi rechear aqui, meus amores, com creme de ricota. Então, vamos espalhar. Vocês podem substituir, gente, por requeijão cremoso, tá bom? Aí, meus amores, vamos precisar de uma linguiça calabresa ralada. Aí, a gente espalha por cima. Agora, eu vou pegar fatias de mussarela, fatiada, e colocar aqui assim. Desse jeito. Pode até caprichar, a gente colocar duas fatias. Feito isso, ó, vocês dão uma apertadinha. Aqui, ó, vocês empurram a carne moída, tá? Pra gente conseguir fechar. Assim, ó. Aí, meus amores, agora, vamos fazer desta forma. Tá vendo, ó, jogando pra lateral e apertando assim, ó. E, agora, meus amores, vamos pegar um pedaço de papel alumínio, colocar a parte do liante para baixo, desse jeito. E, agora, meus amores, vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos, aí, gente, uma horinha, tá ok? Então, bora lá. E, agora, meus amores, vamos lá. E assim ficou pronto. E gente, pensa num rocumbole totalmente diferente, delicioso. E assim, gente, super fácil de fazer. Ficou suculento, sabe? Não ficou aquela carne ressecada. Pelo contrário, gente, ficou muito, mas muito top. Vocês tem que pegar pra fazer e depois eu vou voltar aqui pra dizer o que vocês acharam, tá bom? Então, mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou ficar muito, gente, olha isso. Nossa.